Item de número 1, processo 48.500.051.47.2016-57. Trata-se do reajuste tarifário anual de 2017 da CEMIG Distribuição S.A., a CEMIG-D, a vigorar a partir de 28 de maio de 2017. O relator é o diretor José Jurosa Júnior e informa que para o item há um pedido de sustentação oral. A CEMIG é concessionária de serviços públicos de distribuição de energia elétrica e atende a cerca de 8,2 milhões de unidades de consumidora, cujo consumo de energia elétrica representa o faturamento anual da ordem de R$ 13 bilhões. Em 21 de 12 e 15, foi assinado o quinto termo aditivo ao contrato de concessão, formalizando a prorrogação dos contratos de concessão de distribuição de energia elétrica nº 2, 3, 4 e 5 de 97, que perdurarão até 31 de dezembro de 2045, com fúrgula na Lei nº 12.783, de 2013, no Decreto nº 7.805, de 2012, e também no Decreto nº 8.461, de 2015, o qual contemplou as condições de eficiência quanto à qualidade de serviço e a gestão econômica e financeira de racionalidade operacional e econômica e de modalidade de modicidade tarifária prevista no Decreto nº 8.461, e deu nova redação às clausas econômicas do contrato. E no processo tarifário de 2016, as tarifas da CEMIC foram, em média, reajustadas em 3.78 pontos percentuais, sendo esse o efeito tarifário médio percebido pelos usuários da distribuidora, conforme com a resolução homologatória de 2076 e 2016. Em 21 de fevereiro de 2017, foi publicada a resolução 761, e essa resolução aprova os submódulos 2.1A, 2.2A, 2.5A, 2.7A, 3.1A, 3.2A, 3.3A, 3.4A, 4.2A, 4.4A, 7.1, 7.2 do PRORET, que regulamentam os calos de reajuste tarifário e a revisão tarifária periódica das condicionárias e serviços por distribuição de energia elétrica, que tiveram suas concessões prorrogadas nos termos do Decreto nº 8.461, de 2015, ou que assinaram o termo aditivo ao contrário de concessão em consonância com o despacho 2.194, de 2016. A SGT, pela nota TEC 134, de 2017, consolidou o cálculo do reajuste de 2017, da CEMIG, e no dia 15 de maio de 2017, a SGT encaminhou ao Conselho de Consumidores da CEMIG, via correspondência eletrônica, as planilhas finais do cálculo da RTA de 2017, conforme dispõe a resolução normativa 652, de 17 de março de 2015, que aprovou a revisão do submodo 3.1, 8.2 e 10.2 do PRORET. É o relatório. A sustentação oral será feita pelo senhor deputado Elton Prado, a quem convido a fazer uso da palavra na tribuna. Bom dia a todos e a todas. Primeiramente, gostaria de saudar toda a diretoria, em nome do diretor-geral, o senhor Romeu Rufino, cumprimentar aqui o procurador, o senhor Marcelo, o relator, o senhor José Júnior, o secretário Rafael, o André. E trago aqui as contribuições em meu nome, no nome do deputado estadual Elismar Prado, que foi presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais. Em primeiro lugar, nunca podemos esquecer que a energia é um serviço considerado essencial para a existência digna e não pode ser tratado como mera mercadoria. Estamos falando de dois princípios fundamentais, a cidadania e a dignidade. Segundo ponto, os ganhos de produtividade deveriam ser revestidos para a modicidade tarifária. Além dos direitos condicionais, temos, nesse caso, o Código de Defesa do Consumidor, que é claro, ao determinar que a prestação de serviço público essencial deve ser de forma adequada, segura, eficaz, contínua e módica. Mas, infelizmente, as tarifas de energia elétrica no Brasil não são módicas, como se trata de um serviço essencial e monopolizado. O serviço é usado para arrecadação aos cofres públicos, com a incidência de impostos e taxas, e, nesse caso, específico para a obtenção de lucros exorbitantes da CEMIG, que são divididos com os acionistas, os dividendos, a maioria estrangeiros, que sequer pagam tributos. Inclusive, esse é um ponto que nós temos que resolver urgentemente no Congresso Nacional. É a maneira mais fácil de arrecadação, já que não há outra alternativa para a população, se não pagar, não tem o serviço. Em Minas Gerais, ainda há cobrança, como a gente sempre retrata aqui, do ICMS mais caro do Brasil, chega a 42%, 43%. É o mais alto do Brasil, com a cobrança por dentro, para os consumidores residenciais, que dificulta ainda mais a vida da população. Portanto, não há que se falar em aumento de tarifa, há que se falar de redução, diante do lucro de R$ 2,6 bilhões, registrado pela empresa como um todo, em 2016, mesmo com toda a crise econômica do país. Não há de se falar em desequilíbrio entre o quanto é cobrado e os custos de serviço, como se verifica, obviamente, pelos altos lucros da CEMIG. Esse ponto aqui eu gostaria de chamar a atenção. Além disso, segundo a reportagem do Valor Econômico, do dia 12 de abril de 2017, a divulgação do balanço de 2016 da CEMIG foi adiado, pasme, três vezes. Será por que esse ano? Em razão da não conclusão dos números. Os próprios técnicos da CEMIG parecem ter tido bastante dificuldade para finalizar o balanço, o que nos deixa bastante preocupados com a relação dos números e investimentos apresentados pela empresa e não auditados, que somam um bilhão, segundo a matéria. Então, demorou três vezes, adiou três vezes para apresentar o balanço. Os dados apresentados em relação aos números de investimentos, acho que tem que passar por um verdadeiro pente fino, uma auditoria, inclusive matéria, do jornal publicado. Em terceiro ponto, também não há que se falar em aumento, mas sim de redução das tarifas diante dos anos de erros e mais erros de cobrança que quase nunca são corrigidos e devolvidos ao consumidor, cobrados na conta de luz com a autorização dessa agência, como podemos bem lembrar. De 2002 a 2009, foram autorizados dois pontos percentuais acima do necessário nos reajustos tarifários, prejuízo aos consumidores de 11 bilhões não devolvidos, mesmo após constatação do TCU e da CPI da Energia Elétrica, inclusive o deputado Elis Mair Prado, que é estadual, eu era estadual na época, fez parte da CPI, ele era federal e estadual, nós acompanhamos a CPI, nós, inclusive, que alertamos na época, os primeiros a alertar em relação a esses erros na conta de luz que o TCU veio a constatar depois. E aí temos reajustos posteriores acima do que deveria realmente ser, porque foram sete anos de reajustos acima de tarifas com erros. Entre 2011 e 2012, o TCU identificou um novo erro na cobrança da conta de luz, ocasionando por trocas feitas pelas distribuidoras de contratos de energia mais barato por energia mais cara, o que elevou o índice de reajuste tarifário de maneira artificial. Só aí foram 5,6 milhões de reais. Em outro caso, dessa vez recente, o TCU identificou que em 2015 foram pagos 570 milhões a mais em indenizações a oito concessionárias. A Eletrobras, que é responsável por administrar a CDE, confirmou ao TCU que as indenizações não somente estavam quitadas, mas também que houve pagamento maior. Nós, inclusive, alertamos na época, inclusive na Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara dos Deputados. Esse ano, a ANEL também admitiu mais uma falha. Os brasileiros pagaram a mais do que deviam nas contas de luz em 2016 o prejuízo de 1,8 bilhão o erro ocorreu porque foi incluído indevidamente nas tarifas de energia o custo de geração de ANGA 3 que ainda não está pronta. Inicialmente, a ANEL disse que seria 1,8 bilhão, depois baixou esse valor aí pela metade, passou para 900 milhões. Mais uma vez, aqui os consumidores estão amparados pelo Código de Defesa do Consumidor que, apesar de garantir a devolução em dobro dos valores cobrados, indevidamente não é cumprido. O que estabelece o código? Tem um erro, o consumidor tem que ser ressarcido em dobro. Isso realmente até hoje não ocorreu. Quero destacar que os consumidores são a parte mais fraca dessa relação e não possuem na grande maioria dos casos conhecimento técnico necessário para que possam ao menos argumentar quantas dados e números apresentados pela CEMIG. eu, reiterado, às vezes, venho solicitando que se mude o processo para facilitar o entendimento, solicito inclusive ao procurador que as planilhas sejam de mais fácil o entendimento. Até os técnicos têm dificuldade de entender e é uma matéria realmente muito técnica, sabe, que complexa, mas uma forma de deixar de forma mais simples para que o conjunto da população possa acompanhar e entender todos os processos, planilhas, etc. De qualquer alta na tarifa de energia, seja para as pequenas empresas ou para as grandes empresas, vai para o bolso do consumidor residencial, pois o aumento vai ser repassado no preço do produto, no supermercado, na padaria, nas lojas, no preço dos serviços. Ora, então, vejamos. As tarifas não são módicas, estão entre as mais caras do mundo, apesar da energia ser um bem essencial. Novamente, em 2016, a CEMIG registrou um lucro da empresa de 2,6 bilhões, não existindo qualquer razão para a majoração da tarifa. Não houve, até o momento, devolução em dobro aos consumidores dos valores bilionários identificados pelo Tribunal de Contas da União nos últimos anos, que foram cobrados indevinamente na conta de luz, que se acumula ano após anos, inexistindo defesa do interesse público em benefício da sociedade e da legalidade ou do direito do consumidor por parte da ANEEL. Não há garantia do direito dos consumidores de energia elétrica, que continuem pagando os custos de programas sociais, de programas de desenvolvimento regional, com uma absurda CDE, que deveria ser arcada com o recurso do Tesouro Nacional, isso sem falar nas amortizações que os consumidores já pagaram durante 50 anos e continua pagando. Sem falar do DEC e do FEC, nós questionamos os números apresentados pela companhia, nós solicitamos, inclusive, que essa diretoria faça uma fiscalização, um verdadeiro pente fino também, em relação ao DEC, o FEC, da CEMIG, pelo que a gente vai poder constatar, a gente discorda totalmente dos números apresentados pela companhia, uma questão grave a questão do DEC e do FEC. A CDE, nós já discutimos, inclusive, com o diretor-geral, nós achamos verdadeiro, absurdo que o consumidor tem que arcar com a responsabilidade do nosso entender que não é sua, nós nos posicionamos, inclusive, em matérias pertinentes na Câmara dos Deputados totalmente contrários, mas nós achamos que a ANEEL tem que ter autonomia para regular o setor e, no nosso entendimento, poderia regular nesse sentido. Tendo em vista essa grave crise econômica, em torno de 14 milhões de desempregados no país, os altos lucros que a CEMIG vem obtendo, inclusive, reajustou os salários agora dos seus diretores de forma astronômica, com a participação dos conselhos, deve chegar a mais de 100 mil reais. Considerando isso tudo, a gente não acha que seja justo, que seja correto nesse momento, mais um reajuste das tarifas para os consumidores, as empresas que estão passando por dificuldades, pequenos comércios, que um desemprego realmente é muito grande e, geralmente, jogam essa responsabilidade quando tem qualquer reajuste nas costas dos consumidores. Os consumidores são penalizados duas vezes, além do aumento que vai ter na energia na sua casa, vai ter aumento também que já vai estar embutido nos produtos que ele compra nas prateleiras do supermercado, de uma lata de extrato a um carro, está embutido o preço da energia elétrica. Nesse sentido, nós solicitamos que não haja nenhum reajuste da tarifa de energia elétrica da CEMIG nesse momento de crise que o país, assim acontece, a nossa contribuição do deputado federal Elismar Prado e do deputado estadual Elismar Prado. Obrigado. Obrigado, excelentíssimo, senhor deputado Elismar Prado, pelas suas contribuições. Procuradoria, os itens de 1 a 3 tratam de reajustes tarifários, estando as minutas de resoluções homologatórias em condições de serem deliberadas pela diretoria. Bom, obrigado aí pelas contribuições, deputado Elismar Prado, e senhor irmão Elismar Prado, dos quais são defensores árduos da questão de energia elétrica em Minas Gerais. Eu acho que é importante a gente ter sempre pessoas atentas e eu vejo os conselhos de consumidores que fazem um papel cada vez melhor e eles têm uma responsabilidade muito forte de zelar realmente pela retidão e pela maneira com que a agência faz os seus cálculos. Entendo que, de fato, os cálculos não são simples. O senhor mesmo disse, é uma matéria bastante complexa e nós entendemos como bastante complexa. Temos trabalhado arduamente a diretoria pedindo as áreas que tente o máximo simplificar. Não é muito fácil porque a quantidade de informações é muito grande para que seja composta um reajuste que é um pouco mais simples, mas uma revisão que é quando se opera toda a análise dos números da empresa nos últimos quatro anos. não é o caso de hoje que hoje é só reajuste anual, mas mesmo assim são bastante complexos esses cálculos. Mas, como o senhor bem disse, nesse caso específico eu acho que para os consumidores da CEMIG e para a população de Minas Gerais os números que vou trazer aqui para a diretoria não são ruins. então esse reajuste conduz um efeito médio nas tarifas percebidas de menos 10,66 sendo menos 21,04 em média para os consumidores conectados em alta tensão e menos 5,82 em média para os consumidores conectados em baixa tensão conforme tabela 1. Então, destaque-se que a diferença de efeito entre os consumidores de alta e baixa tensão ao qual se deve a redução do encargo da CDE, a retirada dos componentes financeiros referentes a liminar da BRAS e a representatividade dos consumidores conectados no A2 devido às características de consumo do consumidor de alta tensão da CEMIG esses foram mais impactados pela redução dos encargos e da retirada do componente financeiro e o efeito médio negativo de 10,66 decorre do reajuste dos custos da parcela A e B contribuindo para o efeito médio de 1,29% da inclusão do componente financeiro apurado no atual reajuste tarifário para compensação nos 12 meses subsequentes levando a redução de menos 4,68 no atual reajuste e também na retirada dos componentes financeiros estabelecido no processo de reajuste tarifário de 2016 que vigoraram até a dada de reajuste em processamento os quais contribuíram para uma avaliação tarifária negativa de 7,28% de 7,28% e esse gráfico mostra quais são de forma mais fácil de verificar o efeito do consumidor de quais foram os componentes que mais se destacam os encargos setoriais negativo em 5,4% os da transmissão teve um aumento relativamente alto de 5,16% aquisição de energia 1,17% a distribuição em 0,35% os componentes financeiros de forma negativa em 4,68% e também da retirada dos efeitos financeiros anteriores de 7,68% tudo isso leva a um efeito médio de 10,66% negativo aí na tabela 2 nós temos todas as movimentações que foram feitas e quais foram os índices que fizeram com que esse impacto fosse negativo e o custo das parcelas A representa 70,37% dos custos da condicionária e o incremento desses custos representou em 0,94 pontos percentuais da composição do índice de reajuste tarifário e o valor total dos encargos setoriais correspondeu a um efeito tarifário médio de menos 5,4% destaque-se que a redução do orçamento CDE a uso decorrendo da aprovação de cotas anuais da CDE para o ano 2017 conforme a resolução homologatória de 2.204 de março de 2017 contribuiu para um efeito médio de menos 3,78% e a redução dos encargos dos revistas do sistema e também na energia de reserva correspondendo a uma avaliação de efeito médio de menos 0,85 pontos percentual no atual reajuste da condicionária e o valor desses custos de transmissão correspondeu a um efeito médio de 5,16% ressalta-se que foi feita uma estimativa de encargo de uso da rede básica e fronteira proporcional aos encargos calculados com aplicação de tarifas vigentes e uma previsão de encarga a partir de julho de 2017 até a data do próximo processo tarifário contemplando o efeito do aumento da tarifa de uso da rede básica e de fronteira que ocorrerá em julho de 2017 quanto ao custo das compras de energia este contribuiu para um aumento tarifário de 1,17% e o gráfico 2 apresenta o efeito da modalidade de compra de energia então aí mostra todo o efeito da compra de energia principalmente o que teve um aumento mais acentuado foi a energia nova eu sei se é a disponibilidade em 0,6% e também do madeira do Belo Monte em 0,42% as cotas foram negativas em 0,06% e as existentes também negativas em 0,18% além do Proinfo também negativas em 0,33% as receitas e recuperáveis item que passou a integrar a parcela E na metodologia de calca aprovada para condicionar que tiver suas concessões a prorrogada tem uma participação na receita de 0,59% e o custo da parcela B que representa 29,63% dos custos da condicionária o seu incremento correspondeu em 0,35% do total do efeito médio a ser percebido pelos consumidores para a atualização da parcela B considerou-se a variação acumulada entre maio 16 e abril 17 do IPCA de 4,08% subtraído de um fator X de 1,83% bem como foram observados os valores de outras receitas excedentes de reativos e ultrapassar de demanda que foram descontados o total da parcela B e no cálculo do fator X foram considerados os componentes PD e T definido na última visão tarifária da semiga de 1,15% e 0,68% respectivamente já o valor correspondente ao fator Q do fator X aplicável na atualização da parcela B calculado conforme a metodologia definida no submódulo 2,5% do PRORET foi de 0,0% e os gráficos 3 e 4 apresentam a participação de cada segmento de custos da composição da receita da distribuidora com isso em tributos explicitando a proporção da fatura de energia elétrica que se destina ao ressarcimento dos custos incorrindo pagamento da geração como da energia da transmissão e distribuição incluindo outros custos de operação e manutenção e depreciação de ativos e remuneração do capital investido além dos encargos setoriais dos tributos vamos ao gráfico 4 que é com tributos e aí é importante a gente verificar que o custo da distribuição que é aquele no qual a empresa tenha a liberdade de operar e fazer todo o seu investimento manter é em torno de 21,3% e como bem disse o deputado o custo do ICMS 23% ou seja mais imposto do que todo o trabalho que a companhia faz então esse é um trabalho que eu acho que é importante do qual a sensibilidade dos parlamentares sejam revertidas em prova da sociedade fazendo com que esses custos que são estaduais principalmente nesse caso de ICMS seja revisto em prol da sociedade quanto aos componentes financeiros a serem recuperados no próximo período tarifário destaca-se a CVA em cargo com impacto negativo de 3,69% e a previsão do risco hidrológico impacto positivo de 3,06% este útil tem por objetivo cobrir os riscos hidrológicos associados às usinas prometidas com os contratos de cotas de garantia física à usina Itaipu e às usinas hidrelétricas cuja energia foi contratada no ACE que é o ambiente de contratação regulada e que firmaram o termo de repactuação de risco em conformidade com a lei 13.203 a receita proveniente da aplicação dos adicionais das bandeiras tarifárias amarelo e vermelho e dos repasses das contas de bandeiras no período contribuiu para que a receita da CEMIG não sofresse um aumento adicional médio de 0,52% e cabe destacar ainda que o último processo tarifário foi concedido no componente financeiro devido à aplicação das tarifas com efeito das liminares que contestar os valores da CDE denominado de ajuste liminar da BRAS e que será revertido nesse processo tarifário com base no despacho da ANEL de número 1576 de 14 de junho de 2016 que revogou o despacho 2.796 ou 92 desculpe de 2015 e no caso da CEMIG a reversão no ajuste da liminar da BRAS foi um valor que de menos 295.775.564,61 e a tabela 4 apresenta a consolidação dos valores dos componentes financeiros então estão todos os componentes financeiros de forma aberta para que a gente possa verificar e a CEMIG solicitou o reconhecimento desses efeitos financeiros das recontabilizações de requisitos de energia e carga que foram cobradas decididas ou processadas pela CCE referente ao período anterior a janeiro de 2015 cujos impactos recaíram sobre o saldo da CVA de Energia e da sobrecontratação barra exposição aprovada no processo tarifário 13, 14 e 15 em relação ao tema foi aberta uma audiência pública de número 14 com vista a colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da análise dos efeitos financeiros decorrentes da recontabilização da CCE anterior de janeiro de 2015 não obstante a audiência pública em curso solicitei a SGT que simulasse a situação sem migd considerando os efeitos da recontabilização de carga realizada pela CCE que afetaram as competências compreendidas em janeiro de 12 e dezembro de 2014 e o efeito o valor resultante está sendo considerado de forma provisória como um componente financeiro no atual reajuste estará sujeito a ajustes no próximo processo tarifário da concessionária conforme critérios a serem definidos na audiência pública de 2014 e esse componente financeiro é da ordem de 29 milhões de reais que contribui a um efeito tarifário média de 0.023 a SGT destacou que na nota técnico de 134 de 16 de maio de 17 a evolução tarifária residencial da concessionária nos últimos 10 anos e as variações de GPM de 84 87.34 e IPCA 82.35 no mesmo período conforme demonstrado nesse gráfico 5 aqui nós temos uma variação é um gráfico que mostra a evolução da tarifa residencial B1 da CEMIG desde 2010 então ela começou lá em 376 e o IPCA na época estava em 500 e aí teve uma variação do qual se opera essa tarifa da CEMIG bastante aquém dessa variação tanto do IPCA como do IGPM e nesse processo tarifário como disse no início da fundamentação nós teremos aí uma queda que hoje um custo em torno de 531 para 494 reais e 14 centavos e quanto a subvenção da CDA dos descontos tarifários esse será repassado pela CCE e a CEMIG em relação às competências de maio 17 e abril 18 será da ordem de 73.345.203 reais e 51 centavos e que já inclui o ajuste da diferença entre os valores previstos realizados entre maio 16 e abril 17 então diante do exposto e do que consta do processo em tela voto pela emissão de resolução homologatória com a minuta anexa a fim de homologar o índice de reajuste tarifário anual das tarifas da CEMIG de avigorar a partir de 28 de maio 17 que conduz um efeito médio a ser percebido pelos consumidores negativo de 10.66 sendo menos 21.04 para os consumidores em alta tensão e menos 5.82 para o consumidor em baixa tensão além disso fixar as tarifas de uso do sistema de distribuição a tarifa de energia elétrica aplicável aos consumidores e usuários da CEMIG e também estabelecer o valor da tarifa anual referente às instalações de transmissão classificadas como demais instalações de transmissão dites de uso exclusivo aprovar o valor da previsão do encargo de serviço sistema e do encargo de energia reserva e também homologar o valor mensal de recurso da CDS repassado pela CCEE a CEMIG de modo a custear desconto retirado da estrutura tarifária é o voto em discussão tem aqui alguns comentários o primeiro é mais para para esse GT aquele gráfico que mostra a evolução da tarifa esse gráfico faz sentido partindo do mesmo ponto porque senão fica prejudicada a comparação acho que é uma normalmente a gente faz dessa forma mas aqui dessa forma ele não cumpre o seu objetivo então acho que é importante ter essa correção para os próximos bem com relação ao que foi comentado pelo deputado Elton Prado deputado de fato sempre muito atento e participando do processo como disse o doutor Jurosa que é muito bem-vindo certamente a ANEL tem o seu papel aqui de regular fiscalizar especialmente na questão da definição da tarifa e é muito importante que tenha as contribuições de toda a sociedade dos consumidores dos agentes envolvidos para a gente pontuar a decisão naquilo que representa a melhor decisão a decisão mais correta mais equilibrada que afinal de contas esse é o nosso papel eu faria alguns comentários com relação aos pontos que o senhor abordou o primeiro que a gente conhece o senhor e o deputado irmão do senhor que sempre bastante atuante nessa questão do consumidor lá especialmente da CEMIG e até no âmbito da CPI que o senhor mencionou mas assim com todo respeito e o senhor sabe que nós temos divergência de ponto de vista e até para restabelecer na minha visão de maneira adequada aquela alegada cobrança indevida lá de 2002 a 2009 em função da forma de retratar na tarifa a variação de mercado da cobrança dos encargos é disso que nós estamos falando e até pelo que o senhor comentou de fato o Tribunal de Contas da União num dado momento se posicionou entendendo que teria havido a cobrança indevida está correto o senhor mas quando isso foi deliberado pelo pleno dos ministros do TCU não foi esse o entendimento que prevaleceu no TCU só para deixar claro quando isso foi deliberado na instância máxima do TCU o entendimento do TCU que ali estava presente uma oportunidade de aperfeiçoamento que é o que a Nel sempre entendeu tanto é que fez portanto o aditivo ao contrato de concessão que se operou naquela data foi exatamente para aperfeiçoar esse ponto quanto a isso nós não temos divergência sem dúvida era uma imperfeição do contrato que mereceria esse aperfeiçoamento esse aditivo que foi feito mas não se trata de uma cobrança indevida porque foi uma cobrança respaldada do contrato de concessão se não era o melhor contrato a forma de resolver é aperfeiçoar no contrato que restou feito no aditivo em 2009 portanto esse ponto aí claramente temos uma divergência em termos da forma da classificação dessa cobrança o senhor comentou também da questão da indenização o senhor tem razão o gestor do fundo lá CDE a época no caso Eletrobras houve lá um equívoco e houve um pagamento a mais do que deveria para algumas empresas que receberam indenização lá do sistema de transmissão da RBNI isso além do TCU também a própria ANEL a própria Eletrobras identificou o equívoco já foi determinada uma pronta compensação desse valor corrigido isso não chegou a impactar o consumidor então isso não teve efeito para o consumidor a outra questão que o senhor coloca e tem razão houve uma falha dessa vez da ANEL ao fazer a estimativa lá do desencargo de serviço de sistema colocou uma previsão de entrada de ANGRA 3 que não se verificou já se sabia que ela não ia entrar então aí de fato foi um equívoco na projeção do valor que teve impacto para a cobrança do consumidor questão que a ANEL prontamente identificou e corrigiu o senhor sabe que tomamos uma decisão alguns meses atrás isso já implementado em abril e em maio dependendo lá do ciclo de faturamento para todos os consumidores recebeu de volta prontamente todo aquele valor que foi incluído de fato de uma maneira super estimada em caráter de serviço de sistema portanto falhou falhou corrigiu prontamente e reparou o dano ao consumidor e por último o que o senhor coloca o doutor jurosa também já fez menção também quero aqui concordar com isso o nosso permanente desafio de simplificar os processos apesar de tecnicamente ser realmente complexo intrigado o processo tarifário ele é lida com um conjunto de informações não é uma tarefa simples mas nós temos feito um grande esforço de melhorar cada vez mais a transparência do nosso processo e de fato ele será mais efetivo na medida que essa transparência vier acompanhado de uma simplificação dos processos para permitir como o senhor bem colocou que toda a sociedade possa acompanhar e contribuir de maneira efetiva com o processo e no caso do processo tarifário em particular talvez seja uma das decisões mais importantes para o consumidor então é muito bem-vindo a essa iniciativa a esse esforço de contribuir de participar para o processo bem com relação ao processo em particular quer dizer no caso da CEMIG ele observando aqui ele segue mais ou menos uma mesma vamos dizer assim o mesmo comportamento das empresas localizadas no sul sudeste centro-oeste porque essas tem um impacto diferenciado quer seja pela questão dos encargos da CDE no caso aqui dá para ver que um dos fatores contribuiu para ser uma redução tarifária foi a diminuição da cota da CDE bem diferente do caso da CEMAR que nós deliberamos anteriormente a abertura da audiência pública por não estar nessas regiões ela não tem o mesmo impacto não teve o mesmo impacto na hora que aumentou a CDE porque ela paga proporcionalmente menos consequentemente não tem o mesmo impacto quando há uma redução da CDE esse foi o principal aspecto em grande medida neutralizado pelo encargo da transmissão que todas estão sendo incluído a questão da indenização da incorporação melhor dizendo da base tarifária da rede básica existente então há uma certa neutralidade a parcela B é pouco impactante a questão do custo da energia também não foi muito impactante nesse caso portanto o IRT econômico ali muito próximo de zero depois entre os financeiros que aí é que leva a essa redução tarifária importante que também bem explicada pelo relator porque ela incide de maneira diferenciada para o consumidor conectado em baixa tensão e alta tensão mas o que vamos dizer se importa em última análise é que está havendo na média aqui bem frisando bem na média do conjunto dos consumidores aqui talvez mais importa para o distribuidor quer dizer uma redução média de 10,66% que é significativa com impacto diferente para o alto e baixa tensão só fazer um esclarecimento adicional Romil primeiro cumprimentar o deputado Wellington Prado que junto com seu irmão Elismar Prado tem uma atuação importante efetiva no segmento de energia elétrica acompanhando toda essa discussão tarifária tanto aqui na ANEL como lá na Câmara quando os temas são levados às comissões temáticas do Congresso Nacional só um esclarecimento adicional no que diz respeito ao erro no encargo de ANGRA 3 que o deputado colocou que tinha alçado em um B800 depois a ANEL divulgou que era metade do valor 900 o que foi que aconteceu então naquela rubrica de encargo que tem a estimativa de encargo de serviço de sistema e energia de reserva a ANEL fez uma estimativa de energia de reserva considerando a remuneração de ANGRA 3 então primeiro colocar que o próprio processo tarifário trataria de corrigir o problema porque para toda receita inserida ela é abatida de uma despesa se não houver a despesa no processo tarifário seguinte isso entra como crédito do consumidor se a despesa for maior que a receita entra como débito do consumidor então o próprio processo tarifário iria sanar o problema entretanto o ANEL diante da magnitude da questão resolveu sanar de imediato devolver ao consumidor e aí só onde eu gostaria de explicar melhor porque que se chegou a um B800 e na realidade foi 900 um B800 seria se 63 concessionários do Brasil tivessem pago o encargo de energia a previsão do encargo de energia de reserva na sua tarifa agora como o senhor bem sabe há diversos aniversários a calca tarifária de janeiro fevereiro março então isso vai sendo inserido na tarifa na medida do processo do aniversário então se tivesse sido concluso todo o ciclo tarifário de todas as concessionárias o número chegava a um B800 então aquilo ali era um número potencial entretanto quando nós intervimos já havia concessionária que tinha pago por seis meses por cinco meses tinha concessionária de um mês eu acho que teve um ou duas que concluiu o período de 12 meses então o número de fato estimado foi de 900 milhões que foi arrecadado aquele número de um B800 era um número potencial caso todas tivessem completado o ciclo o que não ocorreu de fato a ANEL interviu fizemos o ajuste para o futuro e devolvemos o valor pago agora digamos assim ali não foi uma estimativa mal feita não houve propriamente um erro que implicaria a devolução em dobro na tarifa como prevê o código consumidor e essas estimativas são inerentes ao processo tarifário o processo tarifário nós vivemos de projeção de estimativa de mercado e depois fazemos o refinamento sempre tem um pouquinho a mais um pouquinho a menos que isso entra no processo tarifário seguinte com a devida correção então essa discussão ela se insere nesse contexto só esclarecendo o porquê do 900 e não do 1.800 em votação eu voto com o relator também acompanho o relator também voto com o relator proclamo que a diretora então decidiu por homologar o índice de reajuste tarifário anual das tarifas da CEMIGD CEMIG Distribuição SA vigorar a partir de 28 de maio de 2017 que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de menos 10,66% sendo de menos 21,04% para os consumidores conectados em alta tensão e menos 5,82% para os consumidores conectados em baixa tensão também decidiu por fixar as tarifas de uso sistema de distribuição TUSD e as tarifas de energia aplicáveis aos consumidores e usuários da CEMIG estabelecer o valor da receita anual referente a instalações de transmissão classificado como DITES de uso exclusivo aprovar os valores da previsão anual do desencargo de serviço sistema e energia de reserva e homologar o valor mensal de recurso da CDE a ser repassado pela administradora do fundo hoje a CCE a CEMIG de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária próximo item A CEMIG A CEMIG A CEMIG